Na minha juventude, enquanto me formava como historiador, o nosso grande tema político nacional na época era enterrar a ditadura, construir um Estado democrático, uma sociedade democrática. Eu me envolvi muito, por exemplo, nos debates sobre a Constituinte, de 1988, e agora, trinta e tantos anos depois, eu tenho a sensação de que a gente voltou ao mesmo lugar, que a gente continuou no mesmo ponto, que é discutir como fazer uma democracia no Brasil, como democratizar o Estado, como democratizar a sociedade. A minha linha é a história política, isso aí nunca mudou desde os vinte e poucos anos, isso sempre me fascinou. Tem um pouco a ver com a militância política, eu não sei, na juventude, na universidade, eu tive militância política, mas eu tive militância política porque eu tinha interesse pela política, não foi a militância política que me fez estudar a política, eu tenho um interesse muito marcante pela política e, portanto, pela história política. As questões que me interessavam, trinta anos atrás, continuam me interessando hoje. Só que, com o passar do tempo e com o diálogo com a própria historiografia, algumas coisas vão, questões novas vão surgindo. Quando eu estava no começo da graduação, eu não imaginava trabalhar com imagens. Na época, inclusive, isso era muito raro. Estou falando do final dos anos 80, as imagens, aqui no Brasil, pelo menos, eram usadas mais como ilustração, para ilustrar períodos históricos, eventos. Imagens não eram usadas como objeto de pesquisa. Então, eu não podia imaginar isso na época. Mas, depois, esse tema foi crescendo, na historiografia ao longo dos anos 90, anos 2000. Na verdade, quando eu comecei a pesquisar e trabalhar com imagens, tinha uma certa dificuldade com referências teóricas e metodológicas. Havia pouca bibliografia em que se sustentar. Então, era preciso inventar um pouco também, inventar um pouco abordagens, métodos. Nesse caso de imagens, por exemplo, eu busquei me apoiar nas pesquisas sobre pintura clássica, sobre artes clássicas tradicionais. Aquele grupo lá da Escola de Varbo estudou pintura renascentista. Então, eu tirei algumas referências teóricas lá, especialmente do Erwin Panofsky, para pensar imagens políticas. Enfim, então, a abordagem vai mudando. Alguns temas novos vão surgindo, mas continuo preocupado com a questão política. Aliás, é interessante que, na minha juventude, enquanto me formava como historiador, o nosso grande tema político nacional na época era enterrar a ditadura, construir um Estado democrático, uma sociedade democrática. Eu me envolvi muito, por exemplo, nos debates sobre a Constituinte, de 1988. E agora, trinta e tantos anos depois, eu tenho a sensação de que a gente voltou ao mesmo lugar, que a gente continua no mesmo ponto, que é discutir como fazer uma democracia no Brasil. Como democratizar o Estado, como democratizar a sociedade. Então, acho que a preocupação política de fundo também não mudou. Muito do que foi feito nas últimas décadas, a gente teve a sensação de ter perdido, de conquistas democráticas terem se esvaído. Talvez, no momento, é uma avaliação talvez um pouco exagerada, talvez muito ligada ao momento. Daqui a algum tempo, a gente vai olhar isso de outro modo. tudo o que aconteceu nos últimos anos, do impeachment à eleição do Bolsonaro, colocaram em xeque muitas das conquistas democráticas que vem desde a década de 1980. Quando eu me tornei professor universitário, isso foi em 1991, exatamente 30 anos atrás, os salários eram muito ruins no Brasil, muito ruins. Era um professor universitário que começava a carreira, como eu, na época, ganhava menos do que ganhava um professor do ensino base. De lá para cá, isso mudou muito, melhorou bastante. Embora o momento no Brasil seja de inflação, e nós estamos tendo perdas salariais porque o governo Bolsonaro não dá reajustes de salários, mas, comparando ao que era início dos anos 1990, materialmente houve melhora. A historiografia brasileira eu acho que cresceu muito também nesses 30 anos em função da pós-graduação, em função do crescimento do sistema de pós-graduação, do amadurecimento da pós-graduação. Houve um aumento enorme na produção de dissertações, teses, publicações, livros. É visível, é um aumento enorme. E, particularmente, na área da história mais recente, na história do tempo presente, houve um aumento muito grande de pesquisa. Quando eu fiz o meu mestrado, havia muito poucos historiadores que trabalhavam com o tempo presente. Não era comum. E, hoje, já é muito comum. Talvez, até no momento do Brasil, a produção sobre história recente esteja se tornando dominante na historiografia brasileira. Ela ocupou um espaço que não havia. Para você ter uma ideia, quando eu fiz o mestrado, eu fiz o mestrado em história, porque eu fiz questão de fazer em história. Quando eu fui fazer a prova de seleção, a banca, que era de historiadores, me perguntou por que eu não fazia aquela pesquisa no Departamento de Ciência Política. Porque eu queria fazer uma história do partido, o MDB, que tinha... O MDB acabou em 1979. Então, não tinha nem 20 anos que o meu objeto tinha deixado de existir. E aí, a banca falou, olha, será que cabe a um historiador estudar isso? Bom, hoje, essa pergunta não se faz mais. No nosso programa de pós-graduação, por exemplo, todo ano, são dezenas de candidatos que estudam temas recentíssimos. Em alguns casos, é história imediata. Estão estudando coisas que aconteceram seis meses atrás. Então, a historiografia dedicada ao tempo recente e, portanto, à ditadura, cresceu enormemente, amadureceu muito e ganhou muito espaço. Na historiografia, no mundo acadêmico, ganhou espaço também nas mídias, de uma maneira que não existia. Nós não víamos isso nos anos 80 e 90. Nos anos 80 e 90, a mídia, por exemplo, consultava mais sociólogos, cientistas políticos. E, hoje, a mídia consulta muitos historiadores também. E o interesse público em relação à história no Brasil cresceu muito daquele tempo para cá. Inclusive, surgiu esse fenômeno da história pública, uma história produzida por, por exemplo, jornalistas. Isso não existia nos anos 80. Isso é algo que começa a aparecer praticamente no século 21. Então, acho que, do ponto de vista da pesquisa, da produção do conhecimento da história, o Brasil cresceu muito nas últimas décadas. Acho que ocupa uma posição bem melhor do que ocupava naquela época. Agora, se a gente olha o contexto institucional, hoje, a tendência é de termos pioras, termos perdas, termos quedas, porque está acontecendo a diminuição de recursos para a pesquisa. E existe um ambiente institucional de semicensura, de tentativas do governo de censurar, tentativas também de militantes de extrema-direita de promover a censura. Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia aqui no interior de Minas Gerais, uma cidade de Patos de Minas, um vereador de direita, um vereador bolsonarista, foi a uma escola pública para protestar contra um professor que tratava de um tema que esse militante de direita achava inconveniente. Então, os professores são muito pressionados hoje em dia. Mesmo na universidade pública, em que a gente se sente um pouco mais protegido, porque nós somos funcionários públicos, não é fácil demitir um professor universitário, ainda assim é um ambiente, vamos dizer assim, que você fica um pouco mais alerta em relação ao que você fala. Eu, por exemplo, dando aulas, e ainda mais dando aulas pelo computador e aulas que são gravadas, eu tenho um cuidado maior em relação ao que falo. Eu tenho que falar muito de política o tempo todo, então eu tenho medo de falar alguma coisa que possam usar contra mim, para algum processo, para alguma tentativa de intimidação. Então, é claro que piorou muito a condição de trabalho e as condições de ensino também. mas isso é o momento que nós estamos vivendo, esse momento bolsonarista. Dependendo do que acontecer nas eleições, se o Bolsonaro for derrotado, e eu acho que vai ser derrotado, isso deve mudar de novo. Eu acho que nós vamos voltar naquele trilho, pelo menos, de mais respeito, a liberdade de expressão, a liberdade de ensino de cátedra. Eu tenho, no momento, a minha sensação é que o bolsonarismo no poder é um projeto que vai acabar. Vai permanecer essa militância de extrema-direita, vai continuar, e o bolsonarismo, mesmo derrotado, vai ser uma força política durante algum tempo. Então, vamos dizer assim, esses embates aí vão continuar, inclusive na área da história. É um tema que vai permanecer, porque esses grupos do sistema de direita fizeram muitos investimentos que vão durar. Por exemplo, esse projeto Brasil Paralelo, que é um canal de YouTube e agora fazem cursos, eles fazem um investimento de médio e longo prazo. Eles querem produzir uma historiografia de direita, e eles estão também tentando entrar nas comunidades populares. essa semana eu vi uma notícia que eles estão fazendo um convênio com uma organização de favela de São Paulo, para passar os filmes deles lá nas favelas. Enfim, eles querem disseminar essa visão deles da história brasileira para os setores populares também, porque até agora eles atingiram a classe média e a classe superior. Eles querem chegar também nas classes populares. Então, esse embate aí na historiografia e nessa leitura pública da história vai continuar, mesmo que o Bolsonaro seja derrotado. Está aumentando a pesquisa sobre temas relacionados ao autoritarismo, ditadura e à direita, as direitas, as direitas radicais. E há um conceito que muita gente gosta de populismo de direita. Isso está aumentando seguramente. Na verdade, é um pouco até anterior ao Bolsonaro. Essa tendência começou com a crise dos governos do PT, com o processo de impeachment, que coincidiu com o grande crescimento dos movimentos de direita no Brasil. Movimento de direita e movimento de extrema-direita. Isso coincidindo com esse fenômeno de crescimento da direita em vários países, na Europa, Trump e nos Estados Unidos. Isso aumentou muito o interesse de estudar a direita. Na historiografia brasileira e de outros países, essa tendência já existia e ela cresceu. Ela está sendo mais visível e tem atraído mais atenção e mais interesse. Mas, para além disso, no caso do Brasil, as ciências sociais, principalmente a ciência política, mas também a sociologia, a antropologia e até a filosofia, esses grupos começaram a estudar mais a direita, começaram a se interessar mais por estudar a direita. Muitos cientistas políticos que, quatro anos atrás, estudavam democracia, estudavam instituições parlamentares, hoje estão estudando movimentos de direita. surgiram teses sobre direita na ciência política. Então, eu que estudo essas coisas há muito tempo, há 20 anos, acho muito interessante perceber o movimento. Muitos colegas das ciências sociais estão começando a buscar referências que, na área da história, a gente já estava atento há mais tempo. Então, tem um aumento, sim, de interesse, de pesquisas em relação à direita. no mundo acadêmico, em geral, eu acho que, no caso da história, o que está acontecendo é uma intensificação de algo que já existia, uma tendência de alguns anos para cá, pelo menos 15 anos para cá. Quando eu fiz a minha tese sobre anticomunismo em 2000, eu defendi no ano 2000, não havia tantos estudos assim sobre movimentos de direita. Mas, naquela época, começou uma... Eu acredito que começou uma tendência de estudar movimentos de direita. Logo em seguida, surgiram grupos de estudos sobre integralismo no Brasil. O integralismo foi o fascismo brasileiro. Surgiram grupos de estudos sobre direitas, redes de estudos sobre direitas. Existem várias redes hoje que conectam, aliás, brasileiros, latino-americanos, europeus, norte-americanos. Enfim, então, isso é uma tendência e o bolsonarismo aguça isso, torna o tema da direita, do autoritarismo, algo muito presente. Então, com certeza, isso é uma tendência. Agora, quanto à pandemia, é difícil avaliar o impacto, porque a pandemia, por um lado, atrapalha a pesquisa, porque diminui muito a mobilidade das pessoas, mas, por outro lado, aumentou muito a circulação também de produção de trabalho, de conferências, lives. Agora, tem uma coisa interessante no caso do Brasil. Eu estava pensando nisso outro dia. A gente tem muitas fontes online. Então, é possível continuar trabalhando. Nesse último ano e meio, eu continuei pesquisando, quase como se não tivesse mudado nada, porque tem muita fonte online. Fontes policiais, fontes de agências de repressão, como o SMI, a imprensa, a grande imprensa brasileira está quase toda online. Então, durante esse período, eu fiz artigos, fiz um livro, pesquisando pela internet. Então, o prejuízo da pandemia, nesse aspecto, é relativo. Eu acho que tem certos campos que vai ser pior. Pessoas que têm que realmente ir ao arquivo físico, atrapalha mais. No nosso caso aqui, desse tipo de pesquisa que eu faço, eu creio que atrapalhou menos. Eu fiz um livro, durante a pandemia, pensando exatamente nesse debate público que a gente é mencionado em torno da história brasileira, essa disputa pública, a tentativa de grupos de direita de fazerem prevalecer suas visões sobre a história do Brasil, especialmente sobre a história da ditadura. E aí eu escrevi um livro, pensando nisso, um livro para entrar nesse debate público sobre o significado da história da ditadura. É um livro que se chama Passados Presentes. O golpe de 64 e a ditadura militar. É uma tentativa de chegar a um público não acadêmico, de dialogar com pessoas fora da nossa bolha universitária. Mas, ao mesmo tempo, também é uma proposta de diálogo com os colegas acadêmicos também, com a historiografia. Algumas partes do livro são diálogos mais com a historiografia do que com o grande público. Então, eu construí o livro com base em alguns temas que são mais discutidos no debate público brasileiro em relação à história da ditadura. Um deles, né? Por que aconteceu o golpe de 64? Qual foi o papel dos comunistas? Havia um perigo comunista no Brasil? Esse é um tema, hoje, constante o tempo todo. O Bolsonaro fala isso o tempo todo. Por que a ditadura foi uma ditadura? No caso do Brasil, isso tem de ser discutido, né? Porque existe uma negação da ditadura. Eu, inclusive, faço uma citação do Bolsonaro que ele fala num discurso dele ou num tweet, mas foi num tweet que ele fala que não foi ditadura porque o Congresso escolheu o general Castelo Branco para ser presidente. Então, foi seguido um rito congressual. E aí, com isso, ele alega, e muitos alegam, né? Que não foi um golpe nem foi uma ditadura. Enfim, então, o livro é um diálogo sobre temas, assim, que são muito polemizados no debate público atual. Eu escrevi, pensando, então, nessa situação, pensando nesse debate, né? Pensando em interferir no debate, mas foi também uma coisa relacionada à pandemia. Foi uma maneira de me envolver com um projeto, assim, que me absorvesse, muito absorvesse a energia e a atenção como uma maneira, também, de lidar com a tensão da pandemia, né? Com a ansiedade da pandemia. Eu fiz graduação em História, né, na UFMG, e desde o começo da graduação eu tinha um interesse muito forte, uma vocação para trabalhar com história política, com temas da história política brasileira e internacional. E aí isso me levou, assim, com uma certa naturalidade a tratar temas como autoritarismo, ditadura, violência política, partidos políticos. No mestrado eu fiz um estudo sobre a oposição institucional à ditadura, o Partido Movimento Democrático Brasileiro, e no doutorado eu fui estudar o anticomunismo. No caso da tese de doutorado eu recuei um pouco em termos cronológicos, né? É interessante que no mestrado, cronologicamente, eu estudei o tempo da ditadura. No doutorado eu recuei porque eu decidi fazer um estudo das origens dos movimentos anticomunistas no Brasil, né? Exatamente o golpe de 64 e a ditadura. Mas eu queria entender de onde tinha vindo o anticomunismo, né? As origens, tradições anticomunistas. Então, na tese de doutorado eu fiz um estudo que começa no início do século XX, principalmente na década de 1930, e vai até os anos 60, vai até o golpe de 64. Então, essa preocupação com a disputa pelo poder no Brasil, os conflitos entre esquerda e direita, ditaduras, autoritarismo, e no caso dessa tese sobre o anticomunismo, a grande questão era entender o papel do anticomunismo na formação de movimentos de direita e na mobilização desse tema, né? Para os golpes autoritários, para o golpe autoritário de 1937, que gerou a ditadura do Estado Novo, e o golpe militar de 64, né? Que gerou a outra grande ditadura que o Brasil viveu no século XX. Então, da graduação ao doutorado, acho que foi uma passagem de temas relativamente natural. Eu creio que o que mudou, assim, nesse meu trajeto foi um pouco da abordagem teórica. No começo, na graduação e no mestrado, eu tinha uma propensão a trabalhar a história política de uma maneira mais clássica, mais tradicional. Quando cheguei ao doutorado, me aproximei da chamada nova história cultural. Daí eu me interessei por fenômenos do imaginário, né? Vamos dizer assim. Eu me interessei por estudar mitos, símbolos, o modo como as imagens visuais são utilizadas, né? Nas lutas políticas, nas disputas políticas. Então, no doutorado, eu fiz um encontro entre a história política tradicional e a nova história política. Mas eu nunca perdi de vista o eixo, para mim, da história política, que é entender como funcionam as disputas pelo poder. Como se organiza o poder político. Como essas disputas se resolvem ou não se resolvem no nível do Estado. Ao mesmo tempo, cruzei essa perspectiva mais clássica com a nova história, tentando entender como é que o poder político é representado, como ele é imaginado, como ele é visualizado, né? Então, no doutorado, eu me propus a juntar essas, vamos dizer assim, duas perspectivas teóricas, né? E, a partir do doutorado, eu segui mais ou menos essa trilha teórica. Depois eu fiz um livro sobre caricaturas no contexto do golpe de 64. Uma pesquisa sobre a maneira como a caricatura política da grande imprensa representou e caricaturou as disputas políticas no Brasil no contexto do golpe de 64. E segui com outros trabalhos. Depois, o trabalho publicado mais recente foi aquele livro sobre as universidades e a ditadura. Em que aí eu faço uma incursão na ditadura mais forte, mais profunda. E ali também tem uma preocupação de nova história com a história política tradicional. Não! Legenda Adriana Zanotto